fazer um vídeo eu vou fazer um vídeo aqui é que ele funciona cara mas precisa de vários ajustes para a fiação fazer aterramento ele não tinha fio de força que fio de rca não tinha nada não tem nem agulha não tem nada essa agulha aqui é capturador aqui toca disco lá que eu fiz o vídeo essa semana vou dar o start aqui ó esse disco tá até sujo aqui tá sem a ferramenta aqui funciona aqui é o beach e aqui é o pitch 12, 10 e 7 mais top automático ele funciona olha que faz esse ruido quando desenha porque ainda tem aterramento porque eu fiz uma afiação aqui precária, tipo só pra fazer um teste pra você olha o manual